Eu estava pensando, e se igual a um desenho no mundo paralelo eu fosse um superior, como que ia ser, será, hein? Para de rir, você? Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinejão. Para de rir, eu falei. Gostou do desenho? Depois eu vou fazer um salve aqui, uma menção. Você gosta de filme de herói? Você gosta de quadrinho? E de desenhos baseados em herói? Você gosta da DC Comics? Você entendeu a proposta do filme? Você leu o título e ficou curioso? Imagina um mundo paralelo aonde o Superman tivesse caído, então não nos Estados Unidos. Quer conhecer essa doideira? Confere aqui comigo. Para de rir da minha cara no desenho, está dando risada ainda? Está zoando, né? Mas ficou bom, né? Pior que ficou bom, hein? Tem que admitir. O desenho que fez foi a minha aluna Amanda. Gostou? Quer pedir um trampo desse tipo? Tem um link aqui embaixo, aqui o contato dela, hein? Minha desenha, hein? Para de rir também. Segue o vídeo, segue o vídeo. Superman, entre a foice e o martelo. Superman, Red Son, animação de 2020, dirigida por Sam Liu, baseada na HQ de mesmo nome, lançada em 2003. O filme faz uma reimaginação sobre a consagrada história da DC Comics do homem vindo de outro planeta, que caiu na Terra e desenvolveu superpoderes sob as condições de nossa atmosfera. Mas como seria se a nave do homem de aço tivesse caído na União Soviética, ao invés dos Estados Unidos? E neste universo paralelo, temos um jovem que foi criado em uma zona rural soviética, escondendo sua superforça, sendo esta apenas um de vários atributos que fazem dele uma pessoa com poderes impressionantes. Ao revelar seu segredo para Svetlana, a amiga que cresceu junto com ele e sempre o protegeu, ele é recomendado por ela revelar seus poderes para o governo, já que será de enorme ajuda para o povo da União Soviética. Com o tempo, Josef Stalin revela então ao mundo o Superman, ser vindo de outro planeta dotado de poderes incríveis que auxiliem o povo da União Soviética, mas está à disposição do mundo todo. Nos Estados Unidos, o empresário Lex Luthor, casado com a jornalista Lois Lane, dá suporte ao governo, que teme que os soviéticos utilizarão o Superman como uma arma para atacá-los na América e servir para os planos de expansão territorial e influência em meio à Guerra Fria. Inclusive, caso você queira entender mais toda a ligação do filme com o contexto da Guerra Fria, na qual se passa o filme, aqui no canal você pode conferir mais detalhes no vídeo sobre o filme Uma Mente Brilhante, dando clique aqui em cima, aqui ó. Um satélite com problemas acaba rumando contra a Terra e cairia nos Estados Unidos, na região de Metrópolis. Mas o Superman vai até lá e consegue desviar sua rota, lançando-o no mar. O impacto de sua chegada entre os americanos é imediata, por chamar a atenção e criar pânico interno nos homens do governo, já que há um misto das reais intenções do Superman com o medo de uma interferência externa por parte do governo soviético. Lois Lane pede uma entrevista junto ao Superman, que atende em caráter privado, conversando com ela no alto do prédio do Planeta Diário, jornal onde Lois atua. Mas a conversa segue com um misto de acusações, onde Superman aponta como uma pobre vítima do sistema capitalista, onde age em prol do enriquecimento dos mais ricos e ignora a realidade de pobreza do país. Enquanto Lois diz que Stalin, na verdade, esconde por trás do discurso de igualdade social uma política violenta e opressora contra todos os que discordam de suas ideias. Para convencer o Superman, Lois entrega a ele uma reportagem secreta que fala da existência dos gulags, áreas que funcionavam como uma espécie de prisões com trabalho forçado, onde opositores do governo eram postos em reclusão. Ideia que é vista pelo Superman como absurda, já que jamais ouviu falar de algo assim em seu país. Ele retorna à União Soviética e direcionará a atenção especial para conversar com o camarada Stalin sobre esta acusação de acaba de ouvir na América. A curiosa história do Superman na União Soviética nos ajuda a entender as características do socialismo. Este sistema socioeconômico foi proposto pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, de forma a se reformular a organização social que não originasse o empobrecimento da maior parte da população com uma ampla faixa de desigualdade, se propondo algo que tornasse a sociedade mais equitativa. Para entender as diferenças para o sistema capitalista, eu te recomendo assistir também o vídeo sobre o filme Wall Street, Poder e Cobiça, onde eu falo sobre o capitalismo, que também está aqui nesse outro link aqui em cima. Assim como no vídeo sobre o capitalismo, vamos definir três características básicas para entender o sistema socialista. Primeiro, a sociedade é sem classes. No capitalismo, nós dissemos que a sociedade é dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. E na ótica socialista, a burguesia não deve existir, ou seja, não deve-se ter um ser humano empregando o outro. Para se chegar ao socialismo, a ideia de Marx era uma revolução proletária, ou seja, onde a classe que não detém os meios de produção consiga chegar ao poder. A partir deste momento, a grande marca do socialismo é a grande intervenção estatal. O Estado com E maiúsculo. É algo que você vai me ver repetir várias vezes aqui. Quando eu disse que não há burguesia, entenda que não há pessoas empregando outras, porque quem gerará os empregos é o Estado. A diferença seria que um ser humano com seus desejos de enriquecimento pessoal ao empregar alguém vai sempre aumentar ao máximo o seu ganho em cima do trabalho exercido pelo empregado, explorando a sua mais-valia. Termo usado para explicar que o trabalho realizado sempre vale mais do que foi remunerado pelo empregador. Como o Estado não é uma pessoa, é uma instituição, ele não tem objetivos de enriquecimento pessoal. Portanto, equilibraria a distribuição de renda com pagamentos mais justos quanto à redução da mais-valia retida na mão da burguesia. Como característica 2, temos a economia planificada. Termo usado para explicar que a economia é controlada pelo Estado, sem a autorregulação existente no capitalismo. O Estado atua no controle de preços, inflação, assalariamento e toda a organização financeira do país. E, por último, temos a propriedade pública estatal. Este termo significa que os bens básicos que o cidadão precisa usufruir são todos concedidos pelo Estado, sendo que não há caráter de individualidade e propriedade sobre estes bens. Um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo é a casa. Na ideia socialista, nós não compramos uma casa, já que ela é uma necessidade fundamental para o nosso cotidiano. Então, o Estado nos fornece um local para morar. Da mesma forma que, ao morrer, a casa não se transforma na herança para os filhos do antigo dono, que não é um proprietário ou de parentes próximos, pois nunca foi dessa pessoa que faleceu aquele estabelecimento. No filme, Superman repete mais uma vez que tem um dever com a população, enquanto papel dele como homem ligado ao Estado Soviético. E, por isso, a todo momento, essas associações com o governo e o seu papel são tão repetidos. Agora, eu sei que você, ao ouvir ou ler o socialismo, imediatamente ligou com a palavra comunismo. Por que eu não usei essa palavra até então? Vamos associar os dois termos? Sim, isso está correto, mas eles não são sinônimos. São etapas processuais diferentes. A ideia de Marx era que o socialismo teria o papel de difundir ideias de coletividade, respeito ao próximo, se propondo em cima do individualismo para que nós erradicássemos as desigualdades e conseguíssemos montar uma sociedade que, após este período transicional, poderia se tornar uma organização comunista, ou seja, sem o Estado. A diferença entre o socialismo e o comunismo é que o socialismo é uma etapa para se conseguir chegar ao estágio onde o ser humano não precisasse do regramento estatal, mas cada um de nós, indivíduos, poderemos pensar e agir coletivamente sem essa formalização. Nunca houve um país comunista, já que nenhum deles chegou a extinguir o Estado. Caso você pensou em anarquia, ao ouvir essa ideia de sociedade sem Estado, a diferença entre comunismo e anarquia é justamente o socialismo, já que a proposta anárquica fala de uma extinção do Estado sem uma transição, sendo algo mais imediato. O auge da quantidade e poder de influência política dos países socialistas foi durante o período definido com o nome de Guerra Fria. Mas nem tudo nos socialistas são flores e sucesso, e por isso há críticas ao sistema. E como ele foi aplicado mundo afora. Mas este não é o assunto para o vídeo de hoje, vai ficar para um outro. Caso você esteja vendo no lançamento, em breve a gente vai continuar esse assunto, assim como fizemos com o capitalismo, falando sobre a parte das críticas ao sistema. E aí, você já conhecia esta animação? Você gosta de filmes de super-heróis? Você não imaginava que dava para tratar de aspecto geopolítico com o desenho de Superman, né? Na verdade, deixe seu comentário aqui embaixo, se você já se inscreveu no canal, clica aqui no inscrever-se, não está pagando nada. Deixa o like, gostou? Deixa o like aqui, compartilha com a galera que você acha que pode curtir o vídeo também, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!